Desde o início do isolamento social por decreto do governador de São Paulo, João Dória, para conter a disseminação da Covid-19, a União dos Movimentos de Moradia começou uma ação social de distribuição de cestas básicas em regiões em que atua, com foco nas ocupações urbanas, favelas e mutirões. Através de vaquinha virtual e pedidos de doações, é que a UMM tem conseguido montar cestas de alimentos, kits com produtos de higiene e máscaras para as famílias em situação de vulnerabilidade. A coordenadora da União dos Movimentos de Moradia, Graça Xavier, comenta que neste mês resolveram ampliar a ajuda e apoiar a agricultura familiar. Compraram 10 toneladas de arroz da cooperativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e levaram alimento de qualidade e sem agrotóxicos para a mesa de centenas de famílias. A população pobre também merece uma boa alimentação e, ao mesmo tempo, a União está apoiando a agricultura familiar. E aí resolvemos, decidimos fazer uma compra com a cooperativa do MST e compramos 10 toneladas de arroz orgânico para distribuir para as famílias de baixa renda, as famílias pobres das periferias, por entender que essas famílias também merecem ter um alimento bom, ter um alimento sem agrotóxicos. Então, nesse sentido, conseguimos entregar mais de mil cestas básicas e 10 toneladas de arroz orgânico. A Antoniela Aparecida Almeida tem recebido as cestas desde abril. Ela, que também é voluntária e ajuda a distribuir os alimentos, conta que é com muita alegria que as famílias recebem os produtos. Graças a eles, a gente está tendo essa oportunidade de estar recebendo esses alimentos. E eu também ajudo como voluntária a doação dessas cestas, porque a comunidade é muito grande. E pelo que eu pude ver, a população recebeu a cesta com a alegria. Aline Pombal, colaboradora da UMM na região sudeste, diz que existe um cuidado no trabalho de seleção de famílias mais vulneráveis para receber as doações de alimentos e produtos de higiene. Diante do nosso cenário atual de distanciamento, temos o cuidado de identificar de casa em casa as famílias mais vulneráveis, para que as doações cheguem a quem mais precisa. Onde esta pandemia do Covid-19 mostrou a desigualdade social no Brasil. Garantimos assim o direito de uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável. Segundo Graça Xavier, o auxílio emergencial concedido pelo governo não chegou para muitas famílias que não têm o que comer. Nos deparamos com pessoas que não têm nada para comer em casa, que estão lá atrás tentando conseguir a verba emergencial do governo federal. Porém, tentaram tanto que desistiram, porque não conseguiram acessar. Percebemos que várias pessoas que deveriam conseguir, que têm muita necessidade, não estão conseguindo acessar, não conseguiram acessar essa verba de emergência. Então, estão passando por um processo muito difícil. A União dos Movimentos de Moradia de São Paulo continuará a distribuir cestas básicas com alimentos de qualidade e kits de higiene para os mais necessitados. Graça Xavier explica como as pessoas podem ajudar. As pessoas que queiram contribuir com a vaquinha da União é só entrar no Facebook da União ou no site, que lá tem todos os dados, número de conta e tudo mais, né? Larissa Boller, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí E aí E aí